Galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. E a Baby Dogecoin, mas antes de mais nada, olha como que está as altcoins tudinho, né? FTT, lembra? Muita gente falou que não ia virar mais nada esse toque e olha aí, explodindo, não para de subir, né? E alguns outros toques, né? BTC na casa dos 46.154, muito bom, né? Lembrando, né? De dólar e tal, galera. E aí, o que que tá acontecendo? Eu estou nessa comprinha, passei pra galera, 28 dólares de lucro, né? E quero buscar 322, é o que eu falo, né? O que que aconteceu? O indicador deu o que? Compra, né? O mercado explodiu, aquele deu o que? Venda, explodiu, derreteu, né? E aquele deu compra e agora ele vai explodir novamente. Então é isso aí, galera. Quem tem o meu indicador e o mini curso vai aprender tudo isso. E eu fiz a promoção só hoje, tá? Por quantos? 57 reais, olha aí. Isso aqui é a promoção, acaba hoje, lembrando que se você não entrou vai perder a oportunidade, né? Por apenas 57, isso aqui é o lucro de hoje que a gente posta, né? E todos os dias postando aqui com a galera, galera. Então aproveita a promoção por apenas 57, você vai ter o indicador, o mini curso e 3 meios de sala VIP de sinais. Isso mesmo, pegar os melhores sinais do Brasil e do mundo, né? E a babyzinha, o que que tá acontecendo nesse exato momento? No gráfico diário, né? Deu essa lateralização, o que que estamos esperando, pessoal? Estamos esperando um pumpzinho. Será que essa moeda vai conseguir? É o que eu falo, pessoal. Essa moeda vai surpreender muita gente, por quê? Por causa desse motivo aqui, ó. Toda vez que ela lateralizou, ela explodiu. Lateralizou, explodiu. E agora ela tá bem lateralizada. Na próxima vez, quando ela explodir, vai ser tarde, né? Vai ser bem na hora que você vendeu, né? Olha aqui. Lateralizou nessa regiãozinha depois, explodiu bacana. Olha aí, lateralizou, explodiu bacana. Então pra vocês verem quando acontece isso aí, beleza? Por isso que eu falo. Olha o que que aconteceu. Só hoje, 112 trilhões de babydodge acabaram de ser queimadas com taxas cobradas pelo token. Então, olha que novidades, né? E como você já sabe, babydodge foi tendência no Twitter. Isso é muito bom, tá? Por quê? Porque quando ele aparece aqui, muita gente acaba comprando. Igual a Shiba Inu aqui, ó. Shiba Inu está aparecendo aqui. Muita gente acaba comprando. Porque lembra do token ou tá com dúvida de comprar. E aí, como o Twitter tá indicando, vai lá e compra. Que a gente chama a compra de euforia, né? E o sonho de todo mundo, como você já sabe, a Binance listar, né? A babydodge coin. E olha que bacana, pessoal. Olha o tanto de token que explodiu, né? E a próxima da vez vai ser o quê? Babydodge coin, né? Então, a promoção, aproveita só hoje. Por apenas 57, você vai ter o indicador mini custo e 3,5 de sala VIP de sinais, né? Olha aqui o tanto de resultado que a gente posta diariamente. Olha aí. Opera junto com a galera, manda os sinais e olha aí. 73 dólares de lucro nessa operação, né? E muitos, ó, os lucros, o saque. Então, se você quiser fazer parte, aproveita. E lembrando, por apenas 57 reais, você vai ter 3 produtos e 1, né, galera? Então, aproveita o melhor do Brasil, né? É o que eu falo. Quem chega por último, perde oportunidade, né? E o sonho de todos, como todo mundo já sabe, né? É a Binance aí postar, né, pessoal? Uma hora ou outra ela vai listar igual aí. Ela vem brincando, né? Então, o perfil oficial da Binance sempre vem postando. Eu sei que uma hora ou outra vai ser listado sem sombra de dúvida, né? E aí, esse topo vai ficar verdinho e é o sonho de todo mundo, beleza? Se gostou, deixa o like, inscreva no canal e eu falo pra vocês. Baby Doge não se vende, Baby Doge se compra, mas no saque fazendo aí, a gente posta diariamente a galera fazendo saque. Isso que é o bacana, né? É um dos melhores grupos VIP do Brasil e se quer fazer parte, link logo abaixo. O lucro daqui, todo lucro que eu faço, o que eu faço, pessoal? Vou lá e compro outras moedas igual Baby Doge, outras moedas Meme Coin, beleza? Valeu, espero que vocês tenham gostado. E eu vou esperar o maior pump do Brasil, né, pessoal? Vou esperar um pump uma hora ou outra, essa moeda vai explodir. E como que a Kucoin já listou, né, pessoal? Então, pra as outras corretoras grandes listadas, é daqui pra ali, né? Mas tem que esperar, não adianta que ninguém fica rico da noite pro dia. Então, se você espera 35 anos para aposentar, né, do INSS, por que não pode esperar mais 2, 3 aninhos? E aí, pode ser que vire alguma coisa. Mas lembrando, tem um mais de 40 moedas, diversifico em várias. Se você só tem uma única fonte de renda, está errado, galera. Faça o dinheiro trabalhar pra você, beleza? Valeu!